Legendas por TIAGO ANDERSON O Senhor dos Vervos O Senhor dos Vervos A armada de Taburcã emerge de velocidade caída O Senhor dos Vervos deseja provar a sua supremacia Como o campeão mais poderoso de Nurgle Taburcã, o Senhor dos Vervos vai ser o Senhor que julgar E a facção é o hospedeiro dos Vervos Nosso lance inicial vai começar aqui com Um ombro putridu Um ombro putridu Um pestigor e um cavaleiro putridu Defesa da facção, a gente vai ter acesso aos chefes Do TIAGO ANDERSON Fornecer heróis, unidades e habilidades únicas Mais 10% de movimento e campanha Para todos os exércitos Mais 10% de vida de recrutamento Para as unidades não demoníacas que a gente recrutar O Peito do Senhor Tempo de recuperação de ferimentos menos 3 A habilidade cumprida e direta de Nurgle Ataque ao corpo a corpo mais 5 Para as unidades não demoníacas para o exército do Senhor E atributo imune a psicologia Para as unidades não demoníacas do exército A gente vai começar lá na A planície de Zambaijin No norte dos desertos do caos Universo Tamurken o Senhor dos Vermes Tamurken o Senhor dos Vermes é conhecido por muitos nomes Cada um é desvio e grotesco que o outro Um é um poderoso Senhor do Caos e um dos maiores campeões Kurga Olha aí o bagulho de Kurga que eu falei na live ontem Era perecer dos Kurga não de Nurgle De Nurgle nos últimos tempos Seu patroa divino abençoou com a habilidade De se ficar em quase qualquer hospedeiro Assumindo o controle de seus corpos como Mestre de marionetes Embora seu cadáver de minhocas fétido tenha possuído Muitos rostos O Lugle Tirano Caraca Quebra-Montanha Se tornou um de seus hospedeiros favoritos Em um corpo tão poderoso Tamurken agora reúne sua grande horda Determinado a cumprir uma profecia degenerada Sobre o reinado repilante dos universos do caos e além Morte e doenças se espalharão Desenfreadamente pelo despertar do arato Morte e desolação Suas ordens são aparentemente intermináveis E estão empenhadas em destruir o mundo Nurgle Nurgle também conhecido como Senhor da Peste É o deus do caldo doença, decadência, morte e degradação Talvez ele seja o mais velho dos irmãos deuses Pois o processo de decadência começou com a vida Ainda assim, Nurgle também é a personificação do renascimento Afinal, atrofia mais parte do ciclo da vida Sem a qual não há o nascimento do novo Então a atriz que abraça Nurgle a ser a própria perdição Com bom humor Desse desviado por doenças e imputações Dentre eles vão espalhar as bênçãos do calor As pobres almas que passam ilesas pela vida A difusão das pestes difunde também O poder e o status que Nurgle tem entre os irmãos dele Ele se enfraquece quando não há fome E os mortais estão saudáveis Mas rapidamente se eleva quando seguidores dele Espalham doenças letais Bora Os mortais Dois 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 Muitos heróis lutaram fortemente para defender suas terras, mas todos se derrotaram. Seis corpos mortos morados, piercedo por seus cabelos barbedos. Powerful lutadores, que se tornaram inimigos para o Lord Maggot. Muitos heróis lutaram. E assim, Tamakan permanece um parasito no corpo de um tirante pedrefei, amassando um hoste de guerra, o tipo de que nunca foi visto. Mas... vai consumir... oor. A gente tem skin os ogres Putgidos, basicamente ogres marcados por Nurgle, assim como o próprio Tamarca é, Andade Nova. Os Pesticores, e os homensfeira estão ganhando tudo nessa DLC né, essa surpresinha linda aqui. Fantaria de choque, os homensfeira precisavam... O Nurgle precisava bastante de infantaria de choque para poder circundar as onidades lentes que ele tem. E os cavaleiros podres, que é uma evolução dos cavaleiros do caos do Nerva Entra dia, sai dia As mesmas notícias se repetem Isso tudo é tão ridículo Esse mundo está podre O mundo está podre com nove reais de ouro Quero saber se esse Tammurcan tem medo da Nita ou não Vai ficar podre o mundo Não sei se ele tem medo da Nita ou não Cara, quero nem lembrar desse áudio aí, mas encaixou muito bem, parabéns E por último, o nosso Tammurcan aqui, essa coisinha linda, maravilhosa Como vocês podem ver, de pertinho O Tammurcan é um bicho que está dentro desse daqui, não é esse bicho, é o que está dentro dele Mas eu adorei com esse cavaleiros puto que diz ali, mano Vamos lá brincar com nós, pra começar Sim, o Tammurcan é um parasita dentro do ombro Sim, o Tammurcan é um parasita dentro do ombro Tudo bem O Tammurcan é um parasita dentro do ombro O Tammurcan é um parasita dentro do ombro Ação Zero mod, zero, 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 zero Não tem nada Tammurcan 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 O que é isso? 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 Acho que dá tempo. O que é isso? 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 Começou a ficar imaginando a gente Oh caramba Eu deveria ter mandado esse peixe de cor pela panqueada aqui Ia ser melhor, vocês também Senhor, guarda! Filho de Deus! Magnet, Lord! As commanded Yes! Back up to the trolls Death! Decay! Easily Abre a sua casca. A espada não se prevalece. A espada e a espada. A espada não se abençoe. A espada e a espada. A espada e a espada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que isso faz? Mas eu não sei, vamos descobrir. Que pariu? Que foi isso? Que pariu? O Nergal tem nuke agora também. Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? O mundo vai serorado! Apenas! 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 Eu vou perseguir. Eu vou perseguir. Eu acho que a gente não vai ver a habilidade do Tzarka. A habilidade do Tzarka funcionando, gente. Simplesmente não vai acontecer, mano. Eu vou perseguir. Ah, peraí, amigão. O Cutelo Negro. O Cutelo usa um machado gigante, velho. Conforme suas forças decadentes escorrem e respingam pelo campo aparentemente sem ter trabalho, o rastro de gosma ponta que é fato de Tamurkan contamina a exuberante flora que restou, agradando muito o pai de todos. Agora, Tamurkan foca na grande cidade imperial de Nun, que é a sua dádiva para Nurgle, e representa um passo crucial a essa terrível jornada rumo à demorescência. Contudo, essa não será uma tarefa fácil, pois a guarnição em Nun está preparada para a iminente avasão. Desde os melhores guerreiros do Império até os simples cidadãos, todos estão prontos para sacrificar suas vidas. Na verdade, para sacrificar suas próprias almas em defesa da Pátega. Em meio a uma névoa de pólvora negra e fumaça de artilharia. Tamurkan zomba de tal resistência fútil, pois todos serão esmagados diante dele. E a cidade obrirá os braços para ser o novo infeste do patrônio em breve. Muitos cidadãos de Nurgle, ninguém nos abriu! Quando as palavras brilhantes decidiram o rio da Pátega, nós vamos marchar sobre a cidade da Pátega. Primeiro, nós vamos pôr o rastro de gosma, então nós vamos ter a nossa escolha de proceder. Pátega, 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 o qual é que nós achamos, vai ser fútil para nos resistir. Os cidadãos pensam que os rocados irão nos impedir, mas nós vamos cumprir as máquinas e brindar a município da Pátega. Ok. O que é isso? Minha grande conquista finalmente está atento. Agora, que os seres humanos estão sendo abertados, dê-la minha avaliação para o demônio. O que é isso? Eu acho que tá saindo dele lá atrás, viu? Música de fundo! E fora isso, muito bom! Fiquei até surpreso! Forma, reche! Putridity for all! Amor Khan! Beleza! Ela reconverde! Ih! Sumiu tudo! Muito bom! Vá-las! Faline-los! Dominar ou morte! construí-los! Desgunte-los! Vá-las! O que é que é isso? O que é que eles são? Não é como seantom! Estamos nos maus! Eu estou indo para você. Eu não.. Você não tem um guerra. A CIDADE NO BRINQUEDINHA A CIDADE NO BRINQUEDINHA A CIDADE NO BRINQUEDINHA CORRECT 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 E aí Riding on We're off the sink Mercil grita Find a meal A world will burn A new locust A new locust A new locust O que é isso? O que é isso? O cara tá me olhando na muralha aqui, você pica? Bom, tá, mas a animação foi legal ver o cara na muralha, tipo, gente, porque tem gente fora que eu me viro aqui Dead gums Real time Cleave and contaminate Fornugle Tchau, mas foi para o mundo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Seeking victory Ease Hungry Filths shall prevail Furtrify them Som toma karen ujos Não tem um golpe de caça. Não tem um golpe de caça. Quebra-se acolhante. Quebra-se acolhante. Ele não está meijando. A gente tem que pegar o... Nós olhamos a minha esfera e se unimos. Talvez eles estão trabalhando para trazer muitas forças. O problema não é errado. NARGAL NARGAL'S FAVORITE WE LOVE THE SICK A MAGIC STEAM PAIR SON OF NARGAL SHALIA PUTIN SON OF NARGAL WE ARE THE DREAM THE CORRUPT IS WRITTEN THE CORRUPT IS WRITTEN THE CORRUPT IS WRITTEN THE CORRUPT IS WRITTEN THIS WAY THUNDER IN FORTH WARPOWER KILL WARPOWER WARPOWER A 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 Zona de Nurgle! Cleve e protagonize! Você está morrendo? Compartilhe suas infecções! Dark Warman! Pianinha, a gente está seguro lá atrás. A gente vai lá e prova aqueles danhados. Vem sofrer! Uma desculpa destruição! Muita eles todos! Rápido de carne! Chocado de Ner'gul, porém o Megatron. Despegue em toque! Despegue! Norte-men! Mantenha os mortos! Mantenha os mortos! São mortos! Eles são mortos! Para o Mordor do Senhor! Norte-norte-norte! Servi-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte! Ser by-sim, trocada noClifers da guerra em graves pequodina! Sesse para os возможas que partemargento do Senhor do Senhor do Senhor está. Na sua espécie de poder de ternão. Norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-norte-n're Jr. Descubra a destruição. Acabou-se. Me! 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 Poet, guia-me! Para destruição! Kwebzak! Free Kwebunia! Ele tem que desistir. Agora é o tempo! Tudo vai ter! Tudo vai ter! Tudo vai ter! Tudo vai ter! Muito guia-me! Tudo vai ter! Carve-me! Caos-gui! Caos-gui! Não! Caos-gui! Caos-gui! Traga malade. Tudo vai ter! Tudo vai ter! Meal-time! Passa-gui! Caos-gui! 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 Vámonos! 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 A força da terra, pai! Isso vai ter de boa! O NERGLE nos guia! Para o Khaeross Muito bem! Para o Flylord! Devon Gorda! Pegaram o meu filho Gaúcho O desculpamento vem! Amatron! Vem cadastro! Nós amamos os jovens! Quipsec Putrividade para todos! Vibrilidade! Dozen do NERGLE Faça acertar Apoio Quipsec Apoio 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 Essa linha é difícil para você Ou não também né? Você está forte para a cara Enquanto minha infantaria vai avançar aqui pelo cantinho da esquerda Tô com os outros para aplicar minha As cidades mais rápidas são aqui pelo meio Vibrilidade Vibrilidade! 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 Para o perdão! Apoio Que bom! Cidade Vibrilidade! 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 O que é isso? 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 Vamos lá, garoto! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Sibiros These were levied Trolls of Decay Good take care of the locals Chosen of Nergo Spare Decay Before it comes With me A 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 O 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 E aí, Tamarkand. Realmente você achou um desafio, hein, Tamarkand? Ele vem em 2.600 euros. Raiz e Furi. Tamarkand. P.S. Flash. Urge de deficiar. Em meu coração, o repelimento vem. Eles vão morrer. Crust them underfoot. Chosen of Nargo. All shall die. To the Magus Lord. Pestilance comes. Tamarkand. Nós amamos o C. Son of Nargo. Talvez eu vou ver a animação do Tamarkand morrendo. Não lembro o que é, mas... Não lembro o que é, mas... O ciclo continua! O C.O.P.S.A.P.S.A.B.O. O C.O.P.S.A.B.S.A. Para servir a morte, eles vão querer. O C.O.P.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S. O C.O.P.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S. O C.O.P.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S. O C.O.P.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S. O C.O.P.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A.B.S.A. Agora acho que a animação dele não vai funcionar direitinho com ele implantado Essa foi a batalha que ele chegou mais perto de morrer depois daquela do Cole aqui no início da campanha E aí E aí E aí E aí Veja o que é esse mundo. O Conselho do Nurgle. Seguindo. Para o Nurgle. O Plague luta, Rath. Desculpe, Rath. Desculpe, Rath. Eu vou tomar muita flecha. Você também... Rampage assim. Serve o Plague do Father. Maggot-strueb-bath. Sique-lhe torment. Virulent warfare! This way. With me. Prove of the King. Crush them underfoot. Wind supper. Real time. Fim. A Mãe. São os corajosos ainda querendo lutar. Considerando, Dunks. Sabatas. Sabatas. O morro não tem nada. A Mãe. A Mãe. O que ele é morrendo com a espada? E aí E aí Ours now Urge to defile Putrefy them When to eat Tamacan Acabou-se, vou atacar senão acaba essa festa deles. Dessa vez eu vou tentar evitar disparar tanto eles porque fica mais fácil eu olhar onde está para quem está tomando flecha. Vou atacar todo mundo nesse cantinho aqui mais apertado, aí as magias pegam melhor. Se eu ver que tem alguém totalmente isolado, a gente pega com os cavaladinhos. Com certeza, eu vou tirar com o seu time muito mais Assassin's Creed do que o novo Assassin's Creed que está vindo aí. Eu tenho dúvida disso. E aí Eu vou jogar um debuffo nos comérdios com outros perigos. Eu vou jogar um debuffo nos comérdios. 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 Eu vou jogar um debuffo. Eu vou jogar um debuffo nos comérdios. 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 Nós gostamos de procurar Deixe a liberdade! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? É isso o que eu estou comendo aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Crapos e corrigirão! Porquê? Vem! Crescendo o Nurgle. Nós somos o doido! Põe os filhos. O que é isso? O que é isso? Vamos mais sobre... A época de que não se transforma... Livrando enfermo. Acorda e luta! Acorda! Gloriosa mutilação! Bom plano! Você está procurando por mim? Força, Zaldai! Força a defiar! Com relish! Ficou! Faça-los! Uma tropa de magas! A força! Nós somos os prontos! O que é o lado de fora da cidade? O que é o lado de dentro? Por isso, Lord! Eles foram procurando! O que é o lado de fora da cidade? O que é o lado de fora da cidade? O que é o lado de fora da cidade? Não! Vamos abrir a cadeira! Não vou muito não! Vamos lá. Bem-vindo na história, senhoras e senhores. Dá pra matar uma árvore de doença? Vamos lá. O FIIIIIIIIII Fique à força! Fique à força! Fique à força! Fique à força! Agora após tudo, bote, vá para cima! O que é o deserto? A gente já tem chance de passar agora A gente já passou mais de um deserto Não, não é? Tu tem chance de passar agora Já tem chance de passar agora O que é isso? O que é isso? É isso? Tá, mas é isso O que é isso? O que é isso? E aí 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 o que é a E acabou-se Talvez ele tenha pegado um pouquinho pesado com os Elves na sua última batalha aqui Mas a gente já tinha enfrentado várias batalhas que eles estavam em muito mais vontade que a gente Já tinha mostrado que eles não tinham nem chance Moda Provavelmente eles não morreram ainda, então tem que perseguir um pouquinho mais Oito, a gente não está de boa perseguição ainda, mas a máquina acho que não está sabendo perseguir direitinho A máquina deles já fugiu, e ela é lenta Eu vou ter que atacar ele de novo para matar Ok Ok É só atacar de novo agora Ruim Minha doença 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 Minha doença